E aí, manos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Iggy, bem-vindo a mais um vídeo aí, galera. E hoje, mais um vídeo de GTA V, testando mods. E hoje o mod é foda. Como sempre, eu tô tentando trazer os melhores mods aí que estão sendo lançados, e hoje, simplesmente, é uma Ferrari F40, galera. Isso mesmo. Nunca achei que esse dia fosse chegar, galera. Tô muito emocionado. Jogar com uma Ferrari F40 no GTA V é like, hein? Como vocês podem ver, está excepcionalmente bem modelada. O interior, o exterior, tá foda. Vamos lá, vamos entrar nessa delíquia. Galera, olha esse interior. Like, hein? Olha, dá uma aceleradinha. Olha esse aqui, até o painel funciona, galera. Os caras se aprimoraram ao ponto do painel funcionar. Like, hein? Vocês podem ver que nos outros mods de carros que eu testei, não tava funcionando o painel, né? Não parece que esse é o autor desse mod. Pra ele tá funcionando tudo, like. Olha isso, galera. Olha isso. Incrível, incrível. Vamos lá, vamos rodar. Rodar é o que importa. Olha o que é que essa Ferrari tem pra nos dar. Caraca, olha isso, galera. Botar em primeira pessoa. Ai, ai. É, não é uma ideia, mas vamos lá. Como sempre é, né? Nunca é uma boa ideia botar em primeira pessoa. Vamos ser sinceros. Como é que eu quero botar essa bichinha no talo? Vamos olhar aqui, ó. Pra mais tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, porra. Soltou o bagulho? Não, não. Vai ficar feio. Pera aí. Dá um fixe. Show. Não ranha mesmo. Eita, porra. Tá foda esse trânsito, hein? Que loucura, cara. Eita. Passei por cima do capô dela ali. Que loucura, cara. Eita, porra. 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 É um dos fods mais fodas que estão sendo lançados agora, né? Abriu o portão para os mods e, basicamente, eles estão vindo embrasados o mod a cada minuto. Uma loucura, galera. E eu vou tentar trazer os melhores aqui para vocês. Eita, soltou o para-choque. Fudeu tudo. Eita, porra. Se você viu algum mod foda aí pela rede e gostaria que eu testasse, deixa aí nos comentários, galera. Eu vou ter o maior prazer aí de testar. Olha isso. Olha esse visual. Não, sem comentários, né? Olha aqui uma aqui, outra estacionada aqui. Que loucura, cara. Olha isso. Aqui é bem raro de se ver, hein? Laicão. Gostei mais do vermelho daquela ali. Espera aí que eu vou roubar ela. Eita, porra. Ah, os vídeos provavelmente não quebram, né? Porque é beta ainda, né, galera? Gostei mais do... Olha esse... Olha essa aqui. Essa aqui realmente é uma Ferrari. É o vermelho dela, que lindo. Eita, que loucura, cara. Espera aí que eu vou fazer uma pose pra foto aqui, ó. Espera aí. Assim, mais ou menos. Puta vida, bicho. Olha isso. Feia lá não tá, né, galera? Tá muito foda. Os homens tão chegando aí. Eu não vou fugir, não. Vou bater de frente. Porque que é nego Branklin. Foi criado na Grove Street, tio. Bande, filho de puta. Vamos tocar o terror. Eita. Faleceu. Me soltou a porra do capô. Vambora. Agora nem importa mais que eu vou tocar o terror nessa bagaça. Uh, quem chegou? Pra festa. Se tá na frente, se tá na frente, se tá na frente, não tem jeito. Vambora. Ih, ih. Ai, ai. O helicóptero desiste. Faleceu. Bora, a polícia tá fraquinha, hein. Ou é a ferrarica muito rápida? Ah, eu não sei. Sei que tá 4 estrelas já e eu tô aqui de boa. Tô dando um rolezinho. Então mais, me pegaram vivo. Ih, rapaz, agora fodeu. Esses caras aqui são vida louca. Faleceu. Faleceu. Opa, tudo bom? Tudo bom, menino? Tudo bom, meninos? Tudo bom, menino? É menino, é menino, é menino. Deixa eu fugir, menino. Eu preciso fugir. Eu quero fugir. Toma. Tá na frente, menino. Tá na frente. Caraca, os caras tão embrazados aqui. Eita, porra. Perdi o controle. Perdi o controle. Perdi o controle. Loucura, cara. Caraca, essa Ferrari é resistente, hein? Caramba. Com a moto eu durei um segundo, mas com essa Ferrari aqui... Faleceu. Opa. Será que eu achei um lugarzinho bacana? Tô com a puteira no pi. Vem com o papai, vem. Caraca. Ai. Ai, ai. Ih, lascou-se. Faleceu. Ah, pá, o cara tava andando com o presunto do lado direito dele. Que porcura, cara. Olha, galera, o motor. Caraca, olha isso, galera. Caceta, tá muito bem modelado. Ih. Ih, 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 ih. Um já foi. Rapaz, esses caras não tão nem conseguindo me encurralar, filho. Embrazado aqui. Pneu todo do rega... Ih, faleceu. O carro morreu. O carro morreu. Vou tentar fugir. Vou tentar fugir. Vou tentar fugir. Fuga, 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 fuga. Ih, 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 ih. Adeus, otários. Adeus, otários. Ah, faleci. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo testando mais um mod. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Abre-se. Música... Música... Música...